O que é o Semifinal? O que é o Semifinal? O que é o Semifinal? O nosso time é um ajudando o outro, é só parceria. E agora a reunião, rapaziada, porque concentrar é foco total para esse grande jogo da semifinal. Sim, agora só concentração, tomar uma cerveja e só alegria, esperar o próximo jogo. É com um grande jogo, a mente é porragação 3x2, o tempo normal 3x2, porragação 1x0. A gente agora espera o adversário de Menon e Queima, com certeza vai ser uma outra grande semifinal aqui do Albertão. Boa noite, Alencar, boa noite a todos os ouvintes. É um grande jogo, né? As duas equipes muito clarificadas, futebol, futsal de primeira. Eu acho que quem passar de Menon ou Queima, com certeza, será um outro grande jogo, um grande sinal para o público que vai prestigiar o jogo. E como que foi o jogo lá da segunda fase de vocês, Bec? Aí, a mente, com certeza, um grande jogo em semifinal, a mente, com certeza, essa semifinal vai ter finales botadas, né? Com certeza, eu acho que, que nem eu falei, quem passar será um grande adversário. A equipe do Queima, com certeza, tem qualidade, mas o Menon também. Então, independente de quem passar, nós temos que vir preparado para vencer o jogo. E com certeza, a mente, com certeza, essa parceria, a mente, esse resultado que vocês conseguiram hoje dentro da quadra, com certeza, tem uma parceria dentro da quadra e também fora da esquadra, né, Bec? É, a equipe do Bec, há muitos anos a gente vem fazendo parte. Eu, o Ronaldo, esse ano trouxemos mais o Pip, mais o Carazinho. É uma família e sempre estão participando do futsal aqui do Aberton Guarapuava. E parabenizar eles pelo trabalho e pela vontade. Todos eles trabalham, mas sempre estão se reunindo para participar dos campeonatos e trazendo grande satisfação. E nós, lá de Cantagala, viemos aqui com muito orgulho de jogar para eles. E vamos continuar assim.